Haroldo, nós estamos há 45 dias para o Natal e diferente dos anos anteriores, dos últimos dois anos onde a população ficou restrita a estar prestigiando em locais públicos os eventos, curtindo as ornamentações de Natal então, pós pandemia, aqui no município de Cacoal, assim como já mostramos o início da montagem de toda a decoração natalina, nós estamos acompanhando nós viemos na noite desta última terça-feira aqui no complexo Beira Rio no complexo Genésio Lima, para então, mostrando a nossa população como é que está ficando aqui esse complexo, onde ele todo será decorado segundo a administração, segundo o presidente da FUNCAL será um dos lugares muito bem aconchegantes vai ter aqui a casa do Papai Noel, vai ter o trenó do Papai Noel vai ter aqui locais para que as pessoas possam vir se divertir, trazer a família as crianças, ter aquele espírito natalino depois de estarmos reclusos, devido a essa pandemia então, nossa equipe de reportagem está acompanhando viemos aqui para dar uma olhada, já de trazer em primeira mão aos nossos telespectadores como está ficando a decoração de Natal aqui do município de Cacoal especificamente aqui do complexo Beira Rio como você pode ver nas imagens aqui nos postes da sustentação das luminárias já tem algumas estrelas, todas elas já estão aí sendo montadas mas é apenas o início da decoração que está sendo instalada para deixar tudo pronto e segundo as informações, no dia 26, que é o aniversário do município de Cacoal vai acontecer então aí a inauguração vai ser aberta ao público então vai ser entregue à comunidade toda essa decoração que a gente pode observar olha aqui, as árvores de Natal como já estão sendo montadas aqui e isso vai ficar então aos olhos da população e a nossa equipe de reportagem vai trazendo aos poucos vai acompanhando para que você que acompanha o programa Direto ao Ponto a nossa comunidade fica por dentro de tudo o que acontece e principalmente como está sendo a instalação e como vai ficar para o Natal aqui no Complexo Beira Rio